Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Com vocês, comida de verdade. Você conhece o conceito de tributo saudável? Eles são impostos atribuídos pelo governo sobre produtos prejudiciais à saúde, como tabaco, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados. O consumo desses produtos são considerados fatores de risco para o surgimento de múltiplas doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, diversos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias e da própria obesidade. Quem irá falar com a gente um pouco mais sobre esses tributos é a Juliana Caruso, aluna do Instituto de Nutrição da UERJ. Olá, seja bem-vinda. Juliana, as doenças causadas por esses produtos trazem um grande gasto para o Sistema Único de Saúde, o SUS, certo? Olá, Carlos. Sim, essas doenças trazem um gasto de cerca de R$ 1,5 bilhão anuais do orçamento destinado ao SUS. E quando falamos nesse tipo de imposto, o principal objetivo é desencorajar a aquisição de produtos que sejam prejudiciais à saúde da população, especialmente quando ingeridos em excesso, tentando assim frear seu consumo. Mas evitar esses produtos acaba se tornando uma tarefa bastante desafiadora, dada a influência significativa do marketing massivo da indústria e seus baixos preços. Quais os benefícios para o governo em decretar os tributos saudáveis? Entre os benefícios da adoção estão a redução significativa da carga de doenças crônicas não transmissíveis, o impulsionamento do desenvolvimento econômico de maneira mais saudável e o benefício às populações vulnerabilizadas, que são as mais impactadas e suscetíveis à aquisição desses produtos, seja por desconhecimento ou até mesmo por fragilidade financeira. E para fecharmos o nosso papo, que outros países adotaram os tributos? No âmbito global, entre os países que adotaram essa forma de tributação estão o Reino Unido, México, Noruega e Hungria. Vale ressaltar que o sucesso de tais tributos também depende de vários fatores, incluindo o apoio da população, fiscalização de maneira eficaz e a capacidade de lidar com potenciais impactos econômicos. Eu conversei com Juliana Caruso, aluna do Instituto de Nutrição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Juliana, muito obrigado por sua participação nessa edição do Comida de Verdade. Eu que agradeço, Carlos. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ com o Instituto de Nutrição da UERJ, em parceria com a UF, o FRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTF.